Vai bater a falta o time do Aldax Já bateu, olha o gol, espalmou o goleiro pra linha de fundo É escanteio para o Aldax Vem jogando o Orlando City, tocou a bola Pegou, chutou a bola, passou a direita do goleiro Foi pra fora, é tiro de meta Para o Aldax bater Vem jogando o Aldax, fez o lançamento lá perto da área Tirou ali o zagueiro, meteu pra cima aqui Vem na briga, caiu ali a bola Vem na briga, sobrou ali para o Aldax, chutou pro gol O goleiro pegou a bola firme Saiu jogando, ali atrás o Orlando City Fez o lançamento lá no meio de campo, pegou, matou no peito Pegou, já fez o lançamento lá na frente Na velocidade, ganhou na corrida Pegou, entrou na área, chutou na saída do goleiro A bola passa na cara do gol, vai pra fora Vem jogando o Aldax Lá pela esquerda Vem com a bola, vem tocando Fez o toque ali Pegou, entrou ali na área Saiu do zagueiro Pegou, jogou ali, tirou o goleiro da jogada Chegou Pedrinho, chutou pro gol Gol É do Aldax de Catanduba Abriu o placar aqui no conjunto esportivo de Catanduba 1 a 0 no placar Vem jogando o Aldax Fez o passe aqui na direita dentro da área Pegou, fez o passe, tira a zaga Roubou a bola o Aldax ainda Pegou, chutou pro gol Passou na direita do goleiro Foi pra fora É tiro de meta Vem jogando ali pelo meio Fez o toque aqui Na direita Pegou, parou, olhou Fez o cruzamento lá na área Olha o gol de cabeça Fez o toque aqui no conjunto esportivo de Catanduba É do Aldax de Catanduba Pedrinho faz o segundo gol 2 a 0 no placar em cima do Orlando City Um cruzamento sensacional Meteu a cabeça o Pedrinho Mandou lá no canto direito do goleiro Ele não viu Vem jogando ali o Orlando City Aqui na esquerda Pegou ali Fez o chute ali Tentou encobrir o goleiro Saiu o goleiro Deu um tapa na bola Ela foi pra fora Jogando o time do Aldax Vem jogando ali pelo meio Ali pela intermediária Vem jogando Ninguém vem nele Pegou o olho Chutou pro gol Defendeu o goleiro ali Meio estranho Defendeu de ombro Parece que pegou no ombro dele A bola foi pra fora Escanteio para o Aldax Vem jogando o Orlando City ali Pela direita Já fez o passo ali pra Juninho Entrou ali na área Chutou pro gol Gol É do Orlando City Juninho Diminui no placar Dois para o Aldax Um para o Orlando City Vem jogando o Aldax Lá na grande área Chutou pro gol Defendeu o goleiro Deu rebote Ainda sobrou ali para o Aldax Caiu O juiz não deu nada Vem jogando Fez a finta Entrou ali dentro da grande área Passou por um Fez o corte ali Caiu na área O juiz está marcando o pênalti É pênalti para o Aldax De Catanduva Vai bater o pênalti O Aldax Viago Já partiu Pegou Bateu Gol É do Aldax De Catanduva Viago Gol de pênalti Vai bater ali a falta O Orlando City Pegou Bateu Voou a bola lá na área Saiu o goleiro Não achou nada Já sobrou para o Miguel Gol É do Orlando City Miguel Diminui 3 para o Aldax 2 para o Orlando City